Olha amigos da TV Regional do Vale, estamos aqui no camarim da Mari e da Rayane, né? Você é a Mari, não é isso? Mari, me fala aí dessa festa, dessa apresentação de vocês, que foi show. Eu acho que agradou as pessoas que estavam presentes e acredito que vocês também ficaram felizes, né? De passar essa alegria para o público, que é mais importante. Boa noite. Boa noite, gente! Foi lindo demais! Eu estou muito feliz, a Ray está muito feliz. A gente fez um show de todo o nosso coração, como sempre, levando sempre a mesma energia. E que bom que a gente conseguiu contagiar o público daqui do Ceará. Foi lindo demais, agradecer ao prefeito Juju pela oportunidade, o vice-prefeito Zé Filho, muito obrigada. A gente está feliz demais com essa conquista, né? Que a gente ganhou uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho pela primeira vez aqui no Ceará. Qual cidade vocês são? Qual estado? Eu sou de Juazeiro, Bahia. A Rayane é do Maranhão, lá de Olho d'Água das Cunhances. Mas a gente está morando em Petrolina e a gente agora vai se mudar para Fortaleza. Muito bom, né? A terra do forró, né, Ceará. E aí, Mari, né? Você também gostou dessa festa bonita. E me fala da alegria de estar aqui no Ceará pela primeira vez. É uma felicidade enorme, é uma satisfação também. A gente está muito feliz com essa oportunidade da gente apresentar o nosso trabalho para todo o Ceará. E esperamos voltar mais vezes e ser, assim, recepcionado dessa forma tão calorosa, com alegria, com diversão, que é isso que a gente gosta. Espero que vocês tenham curtido muito as meninas. E em breve, se Deus quiser, a gente se encontra. Alô, meu prefeito Juju. Obrigada demais. E toda a turma da Prefeitura de Aguaribara. A gente está feliz demais. Só gratidão. Quando temos aí, já de estrada, vocês duas? Rapaz, a gente é recente, a gente é nova, né? É como aquele filho que está nascendo. A gente tem um ano só de estar na estrada juntas. E se Deus quiser, tem muito ainda pela frente. Encontrei uma parceira que, se Deus permitir, vai ser para a vida. A gente vai construir aí e conquistar muitas coisas juntas. O ritmo é parecido com as coleguinhas, né? Eu achei parecido, é isso? Sim, mas tem um negócio diferente, né? Esse negócio que a gente dá. É uma energia, é um... Mas a gente fica feliz com essa comparação. Porque, querendo ou não, deixaram um legado. E são inspiração para a gente. A gente é muito fã da dupla, né? Então, a gente fica feliz demais. Dá para fazer, vocês Juju, um trechinho aí de uma música que vocês sempre cantam em algumas apresentações? Diz que não acabou, que não acabou, que ainda tem volta, que ainda existe amor. Me pega de novo, vai, vai, vai. Me ilude de novo, vai, vai, vai. Me engana de novo, vai, vai, vai. Me engana de novo, vai, vai, vai. Eita, menina, gostei demais. Eu agradeço a vocês duas, né? Para a recepção toda, essa turma boa que faz presente aqui. Muito obrigado pela organização, por as meninas que com certeza vai ser sucesso. Mari. Mari. Isso. E a Nayane. Rayane. Rayane, né? Isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. É nesse dia 8 de março de 2024. Um abraço a todos. Um abraço a todos.